O Aqui Del Rock vai violentar o sistema. Pelo menos é o título do single que agora saiu entre nós. O Aqui Del Rock é o primeiro conjunto de punk a gravar disco. Será que se lhe sucedem outros? O Aqui Del Rock é o primeiro conjunto de punk a gravar disco. O Aqui Del Rock é o primeiro conjunto de punk a gravar disco. O Aqui Del Rock é o primeiro conjunto de punk a gravar disco. O Aqui Del Rock é o segundo conjunto de punk a gravar disco. O Aqui Del Rock é o primeiro conjunto de punk a gravar disco. O Aqui Del Rock é o segundo conjunto de punk a gravar disco. É trinta por cento, é trinta por cento Que vivem por letreta, que vivem por letreta A coisa... São coisas elóisas, são loisas e cróicas A coisa é o sistema, a coisa é o sistema É por real Ainda de ter criatórios, Dima Ainda de ter criatㅋㅋ Ainda de ter criatórios, Dima Ainda de ter criatórios, Dima Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL